Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal André do Cariri, em pleno domingo de Páscoa pessoal Estou aqui na feira livre de domingo em nosso Juazeiro, aqui na rua Fausto Guimarães Acontece a grande feira dominical aqui na cidade Eu vou estar mostrando para vocês como é que está esse domingo de Páscoa em nosso Juazeiro E também pessoal, já já vou estar indo lá no Crato, mostrar para vocês o ponto turístico Como é que vai estar com a chuva que deu agora nessa noite, em nossa região No final do vídeo eu vou estar voltando lá e mostrando para vocês Mas aqui voltando na feira livre e mostrando aqui Bora para o vídeo, vai ser bacana Domingo de Páscoa em Juazeiro do Norte, pessoal, aqui viu Aqui encontra preço baixo, aqui é a feira de domingo, né Aqui na rua Fausto Guimarães, pertinho do grande Pirajá, que é ali o box do Mercadão Pirajá E aqui sempre tem os movimentos da feira É tudo um pouco aqui, já os móis não fez aqui Tudo bom? Está de quanto o móizinho? Três pontos? Ah, ele está barato, viu E o mamão está quanto? Três reais um quilo Três reais A batata doce Três reais um quilo Só de três, né É promoção, olha, só preço baixo É boa feira, viu E aqui também, olha só, nosso amigo Bom dia, tudo bom? Tomate, cebola, coentro e uva mel Viu tudo no preço hoje Está de quanto o móizinho? Três reais um quilo de cebola Promoção do Sajlão Olha só E a uva mel A uva mel está quanto? Médio de sinal de oito reais O quilo agora era dez Baixei e leva mais Olha só Promoção, né Tudo pior do que ver de noventa Peguei lá na manhã falando mais alto Viu É isso aí Oito tipos de doença aí cura, viu Conceira, ferida, frieira Pico de papagai Pela, cair de cachumba É nossa feira livre Vai buscar a doença lá no fundo Boa feira, viu Tudo bom E vamos girando, pessoal Aqui é a animação da feira livre, né Pessoal aqui vende muitas mercadorias e animação aqui do nosso Nordeste também, né Vamos girando aqui e mostrando pra vocês Como é que está aqui o movimento Domingo de Páscoa, né E nossa cidade E logo aqui, né Uma parte que vende muitas mercadorias no atacado Hoje está um pouco mais tranquilo, né Costuma estar mais frio essa parte aqui O pessoal costuma vender melancia no atacado Laranja Linda mercadoria aqui, viu O pessoal desce nos caminhões E quem encontra mercadoria no atacado É só vir umas 4 horas a 5 de madrugada Opa Toma aqui de novo Encontrando mais uva aqui, pessoal O que tem é uva e cebola também Tá de conta aqui? 10 real 10.1 kg, né Olha só, pessoal Vamos girando, né Mercadoria é nossa feira livre aqui Nossa feira livre do norte Boa feira, viu Valeu, irmão E vamos girando mais à frente, pessoal Mostrando pra vocês como é que está aqui, né Nossa feira da cidade E já entrando aqui no grande box, né Do Pirajá Mostrando também pleno Domingo de Páscoa, né Bem nessa parte descendo A gente fica a grande parte de mercadorias também, né Aqui já é um local coberto E é grande, pessoal Tudo é um quarteirão completo, né Repleto de mercadorias E girando aqui, mostrando pra vocês Mais ou menos essa parte, né Aqui na nossa cidade Já pertinho do corredor onde a gente passou, né Que logo ali na frente Então tem a feira ao ar livre, né Também esse local fechado aqui é sempre bom Tá girando e mostrando pra vocês como anda, né Essas partes aqui em nossos juazeiros E aqui, né, pessoal Que passou por uma reforma Tem aqui toda a estrutura já Onde colocado também é a estátua do Padre Cícero Bem aqui na frente, ó Vocês podem ver aqui, né Bem aqui hoje, pessoal É pleno domingo, né Mas eu tô vendo que não tá tão cheio Igual as outras domingos Tem domingo que é mais cheio ainda, né Mas aqui sempre tem um movimento também Durando toda semana, né Fica aqui o pessoal Que tem mercadorias de frutas e verduras Aqui nesse grande parte, né Que aqui é bairro Pirajá De Nossa Juazeiro E agora eu estou indo lá no crado, pessoal Pra mostrar pra vocês a queda d'água, né Porque como foi boa a chuva essa noite Vou mostrar agora como é que tá lá Esse ponto turístico na cidade do Crato Né, a queda d'águazinha Bem bacana de ver Eu vou tá lá com o Bani Mostrando pra vocês aqui em pleno Domingo de Páscoa E vamos lá, pessoal Estamos chegando No ponto turístico Já estamos aqui no Crato, né Quando tá assim, clima de chuva Aqui no Crato fica bem aconchegante, pessoal Um clima bem agradável mesmo, viu Que aqui Tá bem pertinho da Chapada do Araripo Logo lá na frente Já o pé da serra, né Da floresta nacional do Araripo Aqui é uma região que tem muita chácara Aqui é um paraíso, viu Pra quem mora aqui, menino É bom demais Bem no pézinho da serra, né Aqui no Crato E logo logo A chuva vai chover ainda, pessoal Porque tá todo nublado, né Aqui o tempo O tempo tá fechado E vamos lá E olha como é que tá aqui, pessoal A paisagem tudo verdinho, né Bem agradável Aqui é bem estreito, né Pra passar Esperar aqui o carro passar Pra gente seguir Olha só Aqui no Cratinho de Açúcar Se era terra boa demais, hein, pessoal Logo aqui, ó Tem uma passagem molhada Que a gente vai passar Essa chuva dessa noite foi boa, viu A queda d'água lá deve tá bom De ver, né Acho que muita gente também vai lá prestigiar o momento Aqui fica muito bonito aqui A paisagem Quando tá a queda d'água bem forte, né Aqui é uma região que também tem muita chácara, né No Crato Quando eu chegar lá Vou dizer pra vocês Onde é, né Eu já vi gravar muitas vezes E aqui é um paraíso do Crato mesmo, viu Final de semana Sempre muita gente vem Aqui Prestigiar, né O paraíso aqui da localidade Um ponto turístico bem visitado do Crato Até que é bem asfaltado até lá, né Muito movimentado Muitos carros seguindo Vê que aqui é Sempre tem um movimentozinho, né Durante a semana vem algumas pessoas Mas o movimento não é tão grande Igual o final de semana Ó, outra passagem molhada bem aqui, ó Vamos passar aqui devagarzinho E chegamos, pessoal Já aqui É onde a gente vai estacionar a moto E dar uma conferidazinha aqui também Na paisagem Olha só, pessoal Limpando aqui, né A queda d'água Tá bem? Está estacionado bem aqui? E vamos aqui Prestigiar o momento E chegamos, pessoal Aqui no ponto turístico Aqui é a cascata do Crato Pessoal Voltando aqui com a corrente d'água Que tá forte Viu com essa chuva Que caiu aqui Essa noite, né A gente tá voltando E mostrando aqui pra vocês Como é que tá E olha só A queda d'água Como é que tá bonitinho Vai seguindo Lá da nascente, né E vai seguindo aqui o percurso Pessoal tá fazendo a limpeza aqui também Ó, do poço, né Em contato com a natureza Olha só Que bacana, viu Tá bonito a queda d'água lá embaixo Que é a maior queda que tem Ou isso eu faço o percurso por ali Pra registrar ali A queda d'água lá naquela parte E tá bonito Pessoal aqui, hein Tá se represtando, né Aqui Curtindo o momento Aqui é o Crato de Arquita É Cariri, né E voltando aqui no domingo de pásco Mostrando pra vocês Como é que tá Bacana aqui o movimento Vamos aqui seguindo Pra outra parte da queda d'água, né Pela trilhazinha Que é bem curta É só aqui do ladozinho Tem uma entradazinha Pra você seguir, né E aqui Todo em contato com a natureza E as belezas do crato E já chegando, pessoal Uma das principais queda d'água Vem um pouco mais à frente A gente tem a queda d'água maior, né Tá bonito Toda correnteza de água Tá bem forte aqui seguindo O percurso E aqui tem outra queda d'água Que você aproveita Todo o ambiente aqui na localidade, né Vamos até um pouco mais à frente Pra gente dar uma olhadinha, né E tá bonito, pessoal Demais aqui a localidade, viu Olha só A força d'água aqui Deu uma alavancada maior, viu Mas vamos chegar lá na frente Que a gente vai ver Como tá realmente, né A principal queda d'água aqui Da cascata Do crato E água bem fria, pessoal Já chegando aqui Da queda d'água principal, né Olha só que bonita aqui a paisagem Incrível de ver, gente Todo aqui ao redor Em contato com a natureza, né Paisagem incrível mesmo Um das belezas aqui do crato Mas tem gente que pula Dali de cima, né Dali E pula bem no meio Porque é bem fundo Aqui na queda d'água principal A gente vai aqui, né Prestigiano Em pleno domingo de Páscoa Aqui no cratinho E olha só a queda d'água, pessoal Tá forte, viu Bonito de ver aqui Essa imagem A gente tá aqui aproveitando É um corpo bem fundo Aqui no meio, né Mas vale a pena demais, né Paisagem incrível A gente vai por lá E desce por aqui Tem uma passadinha, né É bem complicado Mas dá pra passar por aqui também Mas é incrível Aqui no cratinho de açúcar, né Prestigiano esses momentos aqui Do nosso cariri Tem outra parte aqui Bem legal, pessoal Pra se mostrar Do outro lado, né Tem a queda d'água Contato com a natureza Bora lá pra tá mostrando E já é bem aqui, pessoal Bem bonito mesmo, viu Tem uma queda d'água bem ali, ó Tem umas piscinas naturais Aqui nessa parte, né Nunca tenho vida aqui nessa parte Só mais naquela queda d'água principal, né Mas por aqui é muito bonito também Vale a pena, viu Camisa molhada Bem ali, ó Deu uma escorregadazinha Deu uma pedra Acabei caindo um pouquinho na água Mas tranquilo aqui É bem bacana, viu Porque as pedras estão bem lisas, né Mas incrível mesmo E de lá da cascata Chegando aqui na estátua de Fatma No crato, né, pessoal Dia de domingo de páscoa Chegando aqui bem tranquilo, né Nessa época do ano Mas as lojinhas seguem abertas Aqui algumas, né Que vende lembrancinhas Vende lanches Pra quem visita esse ponto turístico também Vem aqui, né Prestigiar essa paisagem incrível Também ao redor da serra, né Do Araripe Local incrível aqui Do nosso Caderi também, né E aqui, né, pessoal Chegando Pra estar mostrando pra vocês, né Aqui um pouco Domingo de páscoa Em nosso Caderi Então é isso, pessoal Se você gostou Deixa aquele like, né Estamos sempre girando aqui Em nossa região Siga também meu Instagram Que é André do Caderi Então Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Um abraço Um abraço Um abraço